A expectativa é muito grande, no sentido de praticamente pela primeira vez assumir para valer uma experiência de deputado. Porque eu estive aqui em 2011 apenas duas semanas, me afastei para assumir o cargo de secretário das cidades. E agora estou de volta, tendo a perspectiva de passar esse ano todo de 2014, tendo essa experiência de mandato parlamentar, podendo fazer aqui uma discussão das questões de interesse do Piauí, estar sempre aberto para o diálogo com os movimentos sociais e com a sociedade. De modo a buscar melhorar os projetos que sejam enviados pelo governo à Assembleia. De um lado, eu me preocupo fortemente com a necessidade de haver uma maior preocupação de todos os gestores públicos com a melhoria da qualidade dos serviços públicos. A nossa sociedade é muito desigual no que respeita à distribuição da renda e as pessoas mais pobres precisam de serviços públicos de qualidade para melhorar a sua condição de vida. E isso muitas vezes, o fato de se investir, não ter nada recurso em educação, nem sempre garante a qualidade. Nós vamos ter que fazer o maior esforço no sentido da busca da gestão.